Saudações, meu povo! Vou falar sobre o caso do sargento Póvoas. Então, segunda-feira, o sargento Antonilson Póvoas, da Polícia Militar do Maranhão, ele foi baleado na Avenida 10 do Maiobão durante uma tentativa de assalto. Ele começou a perceber que os elementos estavam tentando assaltar, então o policial tentou reagir e houve troca de tiros. Então, o sargento foi logo atingido, infelizmente, na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Socorrão 2, onde está em coma induzido, entubado, aguardando um leito para fazer a cirurgia. Minutos depois desse episódio, houve aquela questão que eu falei, das informações desencontradas, que ele havia falecido, mas isso não aconteceu. E um dos bandidos baleados, ele foi deixado por seus comparsas em uma unidade mista em São José de Ribamar. É este elemento aqui, que foi deixado. E esse é o sargento Povas. Nós realmente queremos que ele se recupere logo. Estamos torcendo para que ele volte para a sua família. E essa onda de violência, ela com certeza acabe. Então você também pode conferir o vídeo no blog das câmeras de segurança do momento. Tudo isso no www.passoenfoco.com.br. Estamos aguardando mais informações e também a recuperação, com certeza, além das informações, o mais importante é que o sargento Povas, ele volte para a sua família, continue sua vida defendendo, porque essa missão é muito, muito bonita. A missão de defender a população. A gente sempre está aí, sendo definido pelos policiais. Essa missão é muito bonita dos militares. E também um alerta para os jovens, que muitas das vezes são aliciados por esses bandidos, pelos traficantes e olha só o que acontece. Eles simplesmente abandonam, não tem mais nada e por quê. A gente observa sempre que bandido não tem amigo. Então a gente observa e esclarece bastante para que os jovens não entrem na vida do crime, porque isso não tem volta, não tem volta mesmo. Então estamos torcendo pelo sargento Povas pela sua recuperação. Mais informações aqui no canal do Coles e até a próxima.